Atravessar a vida sem que um trabalho saia mal feito, sem que uma amizade causa decepção, sem padecer com alguma doença, impossível viver, sem que um amor nos abandone, sem que alguém da nossa família morra e sem que a gente se engane no negócio. Por isso, esse é o custo de viver. Mas, se parássemos de exigir demais da vida, certamente o nosso olhar seria mais sereno para tudo o que nos acontece. Embora os sofrimentos não sejam opcionais, não devemos perder as esperanças, tampouco desistir frente a um obstáculo. E, por favor, jamais permitir que os percalços da vida nos tirem a fé.